o biscoitinho que a mamãe tem só alguma palavra não sai boa ai gente é porque hoje eu estou aqui na casa da mamãe comendo mais uma vez um biscoito frito que minha mãe faz ai eu tenho que fazer biscoitinho para eles a dona da arte a planta tem uma planta na frente meus filhos todos gostam desse biscoitinho se deixar com uma tigela inteira também é por causa do problema é a obesidade que vem depois né mãe engorda né ela não dá receita não não ensina a gente a fazer não não adianta pedir receita não adianta também não só ela que sabe fazer ela sabe o ponto como que faz não adianta nem pedir gente eu mando um cafezinho com a minha sogra que lenda não eu vou deixar aqui para ver quem já comeu cachapa 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 alguém já comeu cachapa olha minha sogra falou que vai fazer para gente eu nunca comi né minha sogra olha isso gente a Marlene ensinando a Marlene ensinando a minha sogra a fazer stories olha que bonitinha olha a senhora a senhora pega a peca aqui ó uma lá ó a senhora fala agora fala 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 olha que linda a minha sogra está sentada aqui domingo tomou um cafezinho e depois no outro dia que ela voltar eu vou fazer para ela comer uma cachapa para ela e para o meu filho olha que bonitinha olha que bonitinha ela é linda não é? fala a senhora a senhora olha que bonitinha e aí a senhora ?